O mundo todo tá falando sobre esse vídeo. Presta atenção aqui porque tem tudo a ver com nossos boicotes. O youtuber Daniel Penin fez um expose do caso Choqueiro. Mostrando como a Mind, empresa comandada por Fátima Pissarra e Preta Gil, criou a máfia da internet brasileira. O termo é esse mesmo, máfia. A Mind agencia perfis de fofoca e de influenciadores que juntos somam um bilhão de seguidores. Em seu vídeo, o Daniel Penin mostra como eles se juntam para cancelar quem não faz parte da bolha. A gente já sabe, eles não falam só de fofoca, eles também se infiltraram na política. E adivinha quem todos eles apoiaram? Você que acompanha aqui no nosso perfil já entendeu o porquê de todos os garotos propagandas do Brasil serem lulistas. A empresa Mind agencia a maioria deles e as proprietárias da Mind, Fátima Pissarra, e Preta Gil, apoiaram Lula. Parece que encontramos o verdadeiro gabinete do ódio. Particularmente eu acho que a justiça eleitoral deveria estar de olho nesse caso. De contas, a Mind agencia perfis que juntos somam um bilhão de seguidores. E isso não seria interferência nas eleições? Enquanto isso, a Globo segue calada. Enquanto isso, celebridades lulistas como Luísa Sonza, Pablo Vittar, Gil do Vigor, Deolane Bizerra, Cleo Pires, todos, todos agenciados pela Mind, seguem calados. Jéssica Vitória, de apenas 22 anos, foi vítima dessa máfia. Empresas que patrocinam esses perfis e essas celebridades também são culpadas. E quem segue esses perfis também. Quando você compra um produto vendido pela Luísa Sonza, por exemplo, você tá dando poder para a Luísa, poder para a Mind e poder para essa máfia. Esse assunto aqui é muito sério. É justiça por Jéssica, mas é justiça pelo nosso país também. Por favor, compartilha esse vídeo.